A vocês vou contar uma história O que está acontecendo comigo Existe um alguém que me ama Mas nosso amor é proibido Sou casado e vivo feliz Com a esposa e meus santos filhinhos Porém sou pra eu saber que esta jovem Se desespera sem meus carinhos Querida, esqueça o passado Que você jamais pode ser Arranje um outro namorado Procure de mim esquecer Na cartinha que ela enviou Declarou tudo o que por mim sente Nosso amor é proibido, compreende Mas confessa que me ama longamente Fico triste ao lembrar que seu sonho Jamais será realizado Porque esta pobre mocinha Está amando um homem casado Querida, esqueça o passado Que você jamais pode ser Arranje um outro namorado Procure de mim esquecer Música 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 Obrigado.